Eita galera, hoje aqui em Massapé, não deu ninguém, ó. Ô fumo medonho, não tem ninguém. O vaqueão! Simplesmente recorde de público hoje com o vaqueão de forró. Eu vou pro bar, eu vou pro bar, eleito de maria. Eu vou pro bar, eu vou pro bar, eleito de maria. E vocês cantarem pra paninha, vocês sabem. Vai pra pra cima, sim. Vai 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 pra cima, sim. Canal TV Chico Cobra d'água O Nordeste se encontra aqui O nosso conteúdo é muito simples Mas é de muita importância Porque apresentamos a vida do jeito que ela é Natural Aqui você vê pescaria Moagem, roça Comidas típicas, festa Cidades, sítio, fazenda e mato Se inscreva no canal TV Chico Cobra d'água E seja feliz